Olá meus amores, eu vou ensinar para vocês um chá para gripe resfriado Gente, eu peguei uma gripe e o que melhorou foi esse chá Ele descongestiona tudo, gente, você está com o nariz entupido, você vai dormir melhor Você toma a noite antes de dormir esse chá Então o que nós vamos precisar? Um limão, eu cortei assim uma metade para colocar no chá E essas rodelas também para colocar gengibre, você coloca um pouquinho de gengibre, própolis e mel Meu mel está acabando, deixei ele até virado aqui Aí o que você vai fazer? Você vai colocar a água para ferver A hora que começar a fervura, você desliga Eu vou colocar a água na xícara agora Eu vou colocar esses ingredientes aqui, que eu mostrei para vocês na xícara E depois eu coloco a água Bora lá comigo Amores, aqui eu tenho uma xícara, vou colocar o gengibre Vou colocar as rodelas do limão Vou espremer meio limão aqui A xícara Eu vou colocar a própolis O própolis Uma, duas, três, quatro, cinco Cinco gotas de própolis Mel Já está no fim aqui Acabou o mel No fimzinho Agora eu vou colocar a água quente Gente, esse chá é maravilhoso Ó Agora você dá uma mexida nele assim, ó E você vai deixar descansar esse chá E depois você toma Você deixa descansar um pouquinho Uns quatro minutos Aí depois vocês me contam aqui Abaixo do vídeo, gente Mara, eu não posso usar mel Eu também sou diabética, né? Mas eu estou mostrando aqui Para falar para vocês Que vocês podem acrescentar mel Tá vendo? Aí, meus amores Vocês Se não puder com mel Coloca adoçante Se não quer beber puro Mas pode beber puro, tá? Eu só fazer Estou fazendo uma demonstração aqui No meu caso Eu coloquei adoçante Ontem É... À noite E... Eu estou fazendo Mostrando para vocês Como que se faz Esse chá Que é maravilhoso, gente Que vai curar O seu agripe O seu resfriado É o seguinte Deixa descansar Uns quatro minutinhos E depois você pode tomar Mais à noite, tá? Aí você vai Acordar muito bem E todo aquele Nariz entupido Aquela Coisa assim Ruim Você vai ver Como que você vai ficar bem Aí você pode tomar Até você ficar Bem Assim Você vai tomando À noite É muito bom Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Se Deus quiser E Ele quer Beijo, tá amado?